Olá, bom dia, meus queridos alunos, dando sequência, né, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de matemática, né, sobre ângulos e polígonos. Hoje nós iremos estudar ampliação e redução de figuras, tá, que também tá incluso aí, tá, gente, nessa parte aí de ângulos e polígonos. Tá certo? Registrei a data de hoje, 18 de 12, né, que fica aqui na página 66, tá, do caderno 4, né, estamos finalizando, aqui é o último conteúdo, tá, da unidade, certo? Vamos lá pra que vocês possam entender, como o nome já diz, ampliação e redução de quê? Das figuras, certo? Vejamos aqui, ó, o professor Gabriel levou sua turma para conhecer o terreno que a escola comprou para construir mais salas de aula, tá? Ao chegarem, os alunos perceberam que o espaço tem forma quadrada, tá? Para tentar adivinhar as dimensões do terreno, Bruno e Clara fizeram um desenho. Observe, cada um elaborou um desenho, veja, o desenho de Bruno e o desenho de Clara, tá? Vocês irão entender, observem essas imagens aqui, certo? Ao analisar os desenhos feitos por Bruno e Clara, o professor Gabriel notou que apesar de apresentarem tamanhos diferentes, né, até tamanhos, né, diferentes, certo? Os dois desenhos eram semelhantes e representavam o novo terreno da escola. Porém, para obter as medidas exatas de um novo terreno, Bruno precisa ampliar as dimensões. O Bruno, tá, precisa ampliar as dimensões. E seu, de seu desenho e deixá-lo duas vezes, veja, duas vezes maior, certo? Duas vezes maior. E Clara precisa reduzir as dimensões do seu desenho. Já Clara irá precisar reduzir, tá, o desenho dela, certo? Duas vezes menor. Duas vezes maior, duas vezes menor, tá? Para que o Bruno amplie as dimensões do seu desenho, Bruno, nós estamos falando sobre Bruno, certo? Seu desenho torne duas vezes maior. Basta multiplicar as dimensões por dois. Se nós temos 20 metros, o que nós iremos fazer? Iremos pegar uma dimensão dessa, 20 metros vezes 2, que irá ficar 40 metros, tá? Então, se aqui, ó, tem dois quadradinhos, aqui irá ficar 4, ó, 1, 2, 3, 4. Veja, nós irá aumentar, tá? 4, aqui tem 12, então, aqui ficar é 4. Se aqui tem 12, aqui também irá ficar 4, certo? Nós irá dobrar, né, ampliar aí, né, dobrando as dimensões, certo, gente? Se aqui tem 20, se nós multiplicou por 2, aqui vai ficar 40. Tá? Certo? É fácil também. Já para a Clara reduzir as dimensões, ela terá que fazer o quê? Uma divisão. Ela vai pegar 80, né, que foi a dimensão que ela encontrou, 80 metros, dividido por 2, que irá ficar 40 metros, certo? Aqui, ó, 40, tá? 40, certo? Ó, assim, Clara, tá? Bruno e Clara descobriram que o novo terreno, o novo terreno da escola, apresenta as mesmas dimensões, gente, 40 metros. Um aumentando, né, ou seja, o Bruno ampliando e Clara reduzindo, não importa, vai ficar o mesmo tamanho, o terreno, 40 metros, certo? Com esse exemplo, percebemos que em uma ampliação ou redução, as figuras apresentam a mesma forma, veja, e ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida, tá? Foi o que nós encontramos aqui da imagem de origem. Porém, as medidas do lado da nova imagem aumentam ou diminuem de maneira proporcional, tá? Então, para construir uma ampliação, devemos multiplicar, ampliar, consequentemente, a gente vai multiplicar. E para a gente reduzir, né, essas dimensões, aí, ou seja, nós iremos fazer o quê? Dividir, tá? Isso que vocês precisam entender, tá certo? Vocês irão realizar, gente, esse jogo rápido, tá? Irão fazer a mesma coisa lá, tá? Conforme Bruno e Clara fizeram, certo? Aqui ele já deu o tamanho original, tá? Vocês irão o quê? Deixa eu olhar, na malha quadriculada, seguir a um desenho de uma figura. Essa figurinha aqui. Construa a ampliação dessa figura de modo que os lados dela têm o triplo da medida. Veja, ele já está pedindo o quê? O triplo, tá? Da medida dos lados da figura laranja. O triplo da medida dos lados. Lados da figura laranja. Analise e façam aqui, ó, tá? Desse mesmo jeitinho, tá, gente? Vocês irão ampliar essa imagem aqui, certo? Igual ou diferente, vocês irão analisar, certo? Irão aí dizer se é igual ou diferente, tá certo? E uso o que aprendeu, tá? Que eu gostaria que vocês respondessem, tá? Iniciasse aí pra que a gente dê tempo pra gente fazer a correção, tá? Dessa atividade ainda amanhã. Porque senão ainda a gente vai ter que pegar segunda-feira pra gente tá podendo finalizar aí, né, esse conteúdo, tá? De matemática, gente, tá? Então, eu espero que vocês tentem, coloquem em prática essas atividades, certo? Ó, eu iniciei aqui na página 69. Tem muita atividade, certo? Quando eu peço assim pra adiantar, por favor, adianta. Porque são muitas, certo? Página 70, 71, 72, 73, 74 e 75, certo? E tem ainda 76 aqui. Lembrando, tá? Finalizando aqui, né, a nossa disciplina de matemática. Graças a Deus conseguimos finalizar, né, com os conteúdos, né? Agora nós precisamos colocar em prática, né, todo esse conteúdo aí sobre ângulos e polígonos, certo? Dessa maneira aqui teórica, tá certo? Então, eu espero que vocês tentem aí realizar, tá? Essas atividades pra que a gente possa aí tá debatendo, né? E fazendo a correção também sobre esse conteúdo de hoje, né, de ampliação e redução das figuras, tá certo? Fiquem com Deus, tá? E espero vocês todos em nossa videoconferência de logo mais às 14 horas, ok? Beijos e até já!